Rafaela Olá pessoal tudo beleza aqui em escola é Rafael e me convida mais um vídeo de gameplay hoje vamos fazer gameplay do Dragon Ball Fighter você? O que é isso? Ah... O que é isso? É... O que é isso? Eu acho que ele vai ter começado lá dentro. Ah... Ah... Um chiave dentro. Não conhece muitas vezes, vem ao passo? Claro! Canta me открыça. Quando! a o o o o o o o o o Ok, vamos lá, começando agora, vamos fazer o modo Spark. Ok, vamos fazer o modo Spark. Como assim que estão cheias? Ok, vamos fazer aqui, sala de 1.6, tem que ter uma sala de 5. Tem que ter menos né? Não sei porque tem que ter, nossa. Nossa, servidores brasileiros, olha só. Ah, acho que o próximo é o que eu começo aqui. Vamos aqui, Dragon Ball Fighter. Vamos fazer o modo Spark. Vamos lá, deixa eu ver, vamos fazer o outro daqui. Vamos falar com o senhorzinho aqui. Bem-vindo no modo Spark, não se pode se divertir com a história de jogos Dragon Ball Fighter. Sim. Vamos lá, derrote inimigos, ajude aliás o Zeno. Ah, arco do Super Guerrero, beleza. Novo jogo, ah, começando aqui o novo vídeo aqui, a gravação foi interrupida. E eu acho que... É realmente que reinformamos. Tem que ter 33 segundos. E essa foi a história do Dragon Ball Fighters. Está tudo destruído. Nossa, que coisa. 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 Nossa. Agora sim apareceu. Nossa, que coisa. 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 Nossa. Nossa. Nossa, que coisa. Nossa, que coisa. Nossa. Nossa, que coisa. Nossa. 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 Minha. 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 O que é isso? Vamos fazer a batalha? Vamos batalhar agora? Opa, ou não? Vamos lá, né? Vamos lá então. Caramba, a história tá muito linda, velho. Nossa, isso parece ser um inimigo. Será mesmo? A batalha está acabando de começar. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Contra o Android número 16, Goku Super Saiyan nível 1. Meu personagem tá nível 1 então. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Seu final da batalha? Próximo, próximo... Próximo... Bates. Beleza! ác, tá bem bom! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Vixe, vixe, vixe. Tá fácil, né? Ah, não, não, não. Ah, eu dou o guanque, ó. O que é mesmo? É, conseguiu. Ah, eu estou no nível 1. Nível 4 ou o que? Eu não sei. Vamos lá. Primeira batalha, estamos em... Capítulo 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh. Ah, eu não sei. Ah. Ah. Ah, eu não sei. Eu, eu falei... O que é que está acontecendo? Bem, então... Quem está dentro do Son Goku? Quem é você? Eu não me pergunto. O quê? O que é isso? Esse cara não é o Son-kun? Não, eu não, eu não me pergunto. Isso não é estranho. É o corpo do Goku. Mas o seu corpo, a sua alma não percebeu. Por isso, você não percebeu o corpo do Goku. A sua alma não percebeu? Ele está em seu corpo? Ele está em seu corpo? O que é? Espera, você! Você deve salvar o seu corpo, pois você não está em seu corpo. Você já está em seu corpo. Você não tem um pouco de livre. Você não tem um porquê de livre. Você não tem um dia de livre. Sim. Ah, primeiro, você pode me chamar o Goku em seu coração? Você pode falar com o Goku em seu corpo. Quem é você? E onde está aqui? É difícil, não é? O que você fez? Você não conhece algo? Se você sabe, eu vou te ensinar. O que? Você está em meu corpo? Simba! Simba! Não sei por que ele me lembrou. Rei leão, velho. Normalmente é uma cabeça flutuante. Mas isso, Wiss, o que é isso? Você já percebeu o vírus? 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 Não. Você já percebeu o vírus? Não sei se você não sabe se você não. Você já percebeu o vírus? Não, não. Você já percebeu o vírus? 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 O que é que você faz? A CIDADE NO BRASIL Sim O que você vai ficar? Você não vai ficar assim... Não, não pode ficar... Ficou... Ele criou como tal que se tornou. Que pode ser o impacto do seu tipo. Deve ser o calor de energia que o suficiente. E a força do seu tempo, E a força de energia que o seu corpo tem de imenso. Como é que você vai ficar? Ah Aosso na lanchun a Sui nio o sei teki nem lura sa rete ilu Y Da Tata Na De bilis sa ma to bissan wa daijabu na wa ke Chimam Tum Kami wa sonna ha douaなんか no a kia o uke A Aero no ha don o nantokashina e kari Poku sa wazud Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é difícil Ah, espera! Eu estou olhando para todos os lugares, e todos estão procurando para ir para fora Mas, quando alguém dorme, eles vão embora... Eu acho que eles não estão funcionando, provavelmente Ou seja, quem está se sentindo? Hummm, são um fantasma, que tem um gator! Será mesmo? Hummm, não sei não, hein? Acho que é só uma coisa que tá com esse probleminha, né? Que tá sendo possível pelo clube do jogador? O que é isso? E aí O que é isso? Então, ele também vai se torcer. Hum, não tem nada. Bem, você não pode voltar para o seu corpo. Então, eu vou te ajudar. Obrigado. Vamos ver agora, aonde estamos indo? Se é a Mafia do Mundo, Dragon Ball, controle o personagem com o que você te garantiu, e o que nao tal, despeçá-la pra pé. Ao deslocar-se, fora um jogo de próximo, Mafia, um jogo de jogada, um jogo de jogada e um jogo de jogada e um jogo de jogada. Os dois octavos, meio dedicados a uma das jogadorias, eu sou o M-Chef, pós-chef, que tem esse espaço para avançar a história. Tente derrotar a opção de canais, o M-Chef, antes de você jogar a vontade. Vamos ficar até então? Vamos por aqui. Vamos para o espaço de inimigos, para iniciar uma batalha. Vamos lá. Vamos contra... É, é um tutorial aqui, não. Tutorial do game, então vamos lá combater o... Clone do Goku. Hum... Eu acho que está aqui, mas... another... Como você quer fazer isso? Não! Vamos lá... Pensei que nós achamos! Eu mesmo fiquei parecendo a batalha... Mas eu pensei que... Tem um jogo de prejuízo, mas... Ai... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eu acho que você gostou. Você é um grande para mim? Eu não sei o que é difícil, mas... Você é um Kroã. Ele também tem uma espécie de espécie de espécie. Você não pode usar a espécie de espécie de espécie. Eu sou a me com a vencer. Eu fiz uma pele de espécie de espécie... Eu acho que é muito bom. Eu não sei. Eu não sei se a coisa assim. Eu apenas vou usar a mesma arma. Eu acho que eu acho que é um bom. Eu acho que é o final. Eu vou treinar um pouco, né Goku? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Agora a vermelha, beleza? Vamos lá então! Hora de bateria! Toma! Ah, está aqui! Não tem nada que está mentindo! Muito bacana! Qual o nome? Uhuuu! 0x Mas e aí pessoal, estamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, que gostem do like, que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo episódio, vamos ver o próximo aqui Tchau! Eu quero ver como termina, eita! O Kuiz está vivo, rápido, salve o Kurilin! Vamos salvar o jogo aqui e vamos terminar pessoal! Então a gente se vê no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado! Amanhã a gente se vê de novo para a próxima rodada aqui! Até mais, valeu, falou, fui, tchau!